Como é que você analisa o trabalho do Abel Ferreira à frente do Palmeiras? Muito bom, muito bom. Você conhecia ele profundamente de Portugal, Felipão? Fez para jogos da seleção e eu brinco sempre com ele de que ele era um jogador 6,5, 7. Ele dá risada e brinca comigo. Como atleta, como jogador, ele se preocupava com os companheiros, se preocupava com algumas situações de jogo, mesmo sendo atleta. Ele já tinha alguns lampejos de técnico sendo atleta. E o Abel será, para mim, um dos grandes treinadores do mundo todo. Porque é inteligente, é dedicado, é correto, uma pessoa muito boa. Eu gosto demais dele. Você é a favor de estrangeiro na seleção? Total, o Abel será, para mim, um dos grandes treinadores do mundo todo. E aí E aí E aí